O Tribunal Superior Eleitoral vai triplicar o número de urnas que passam pelo teste de integridade no dia da eleição. Ou seja, mais segurança e transparência no processo eleitoral. Eu sou Henrique Amaral e vem comigo que o Então É Isso começa agora. Roda a vinheta! Olha só, no dia da eleição, a Justiça Eleitoral realiza uma auditoria nas urnas eletrônicas de todo o país. É o teste de integridade. Ele funciona assim. Antes da eleição, algumas urnas eletrônicas são sorteadas. Elas vão para uma sala, fica em cada tribunal regional eleitoral e tudo o que acontece nessa sala é gravado. Bom, aí no dia da eleição, representantes de partidos políticos votam em cédulas de papel. E esses votos também são digitados nas urnas eletrônicas sorteadas. Então, no fim de tudo isso, esses dois resultados são somados. E aí, quem está lá no teste de integridade consegue comparar e ver se esses resultados foram iguais. Assim como tudo é gravado nessas salas onde estão as urnas eletrônicas sorteadas, dá para a gente ter certeza que o resultado da urna eletrônica saiu certinho. Ainda tem gente que diz que a urna não é auditável, hein? Fala sério! Então é isso. E agora que a gente já sabe o que é o teste de integridade, dá para a gente ter uma noção da importância da medida tomada pelo plenário do TSE, que aprovou essa medida, essa mudança em resolução. Bom, então, nas eleições de outubro, o número de urnas eletrônicas que vão passar pelo teste de integridade vai triplicar. É com você, ministro Fachin. A alteração aqui proposta aumenta a quantidade de sessões que serão submetidas ao teste de integridade das urnas eletrônicas, alargando consecutariamente o alcance, a visibilidade e a transparência de todo o processo eleitoral, indo ao encontro de múltiplas metodologias que atestam a integridade do sistema eletrônico de votação. Então é isso. Bom, se você quer saber mais sobre o teste de integridade ou então ficou com alguma dúvida, é só procurar a gente no nosso canal no YouTube ou então nas redes sociais do TSE. Valeu! TSE. 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 Obrigado.